Música Tudo bem? Bom, hoje eu trouxe o vídeo de comprinhas nacionais de novo, só que do mês de abril agora, eu não comprei muita coisa, foram mais acessórios, mas eu vou mostrar mesmo assim pra vocês. Acho que já é uma quantidade boa pra gravar vídeo, pra também não ficar muito longo, né? Então, vamos lá? A primeira peça de roupa que eu comprei foi essa calça, vermelha, encerada, tipo um verniz, assim, com a boquinha skinny. Ela é um vermelho bem vivo. Aí tem esses dois bolsinhos com zíper, que é maravilhosa, no corpo, super estilosa, eu amei. Eu comprei ela na C&A, acho que era a coleção nova, eu comprei bem no comecinho de abril. Ela custou R$119,90, mas ela é linda, 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 e eu adorei. E atrás, ela tem os bolsinhos normais. Apesar de agora ser outono e inverno, eu comprei também um shortinho, porque eu sempre uso, gosto muito de short. E aqui nunca faz um frio, muito frio mesmo. Então, sempre dá pra usar shortinho de dia. E eu tô usando esses dias normalmente, e de noites frio um pouquinho, mas de dia dá pra usar muito tranquilo. E eu comprei esse, que eu adorei, assim, com essa jeans, desfiadinho, com essa estampa, que eu não sei o que que é. Ó, não sei o que que é, tem tipo umas flores, umas flores, não sei, mas é bem bonitinho. Olha, ele é esse modelinho, que é mais curtinho do lado, e dá esse aqui mais compridinho, eu acho, não sei explicar. Atrás, assim, também. E eu comprei ele porque eu achei o preço muito bom. Ele é dessa marca aqui, ó, Blackout. E ele custou R$30,00. Eu achei o preço ótimo, ótimo, e fica bem bonitinho. Então, esse. Comprei numa lojinha da minha cidade, então eu não sei dizer onde vende, mas é a marca, chama Blackout. Comprei essa sainha, que é tipo aquelas bandagens, só que ela tem esse detalhe aqui de brilhinhos. Gente, eu não sou muito de usar esse tipo de saia de tecido, mas eu comprei porque eu tava passando no centro, fui resolver algumas coisas, pagar algumas contas, e eu passei numa lojinha, eu não lembro o nome agora, só que, gente, tava R$2,99. Eu sei que não é grandes coisas, mas eu acho que dá pra usar dia a dia mesmo, em casa, com chinelinho, uma camisetinha soltinha, enfiadinha, isso vai ficar lindo. Então, eu comprei R$3,00. R$3,00, gente, é muito pouco, então acho que valeu a pena. Tinha outras cores, mas eu comprei essa porque eu já tenho uma vermelhinha nesse estilo, mas eu comprei em outra loja. Ah, então eu comprei só essa mesmo. Ela tem a etiqueta aqui com preço de R$14,00, mas eu comprei por R$2,99, R$3,00. Aqui as pedrinhas delas são aquelas coladas, douradinhas, são bem bonitinhas, eu gostei, bem, ficou lindinha no corpo. E eu comprei mais pelo preço, eu ainda não usei, depois que eu usar, eu conto pra vocês, faço o look e posto no blog. De roupa também eu comprei essa blusa, que é aquela ciganinha, que tem a manga assim. Essa aqui eu tenho, eu já postei look no blog de se arrume comigo com uma assim verde, só que era tipo uma seda. Aí eu tenho aquelas de seda, eu tenho aquela verde, uma rosa e uma branca, só que eu tava querendo muito uma preta. Eu tava querendo de tecido assim, que não fique nada transparente, sabe? Que é mais molhinho, mais confortável. Então eu comprei essa aqui, preta. E comprei também uma de oncinha, assim, só que é uma oncinha bem pequenininha, só que tá pra lavar, então não tem como mostrar. Mas é a mesma coisa, só que é oncinha. Depois, quando eu fizer a look, eu posto lá no blog. Assim, normal. Essa custou de que 20 reais, gente, numa feira daqui de Belo Horizonte mesmo. E por último, de roupa, eu comprei esse shortinho, short saia, assim, só que é de malhar. Eu achei muito bonitinho. Aqui embaixo é um shortinho, não fica curto, gente, por incrível que pareça. Ele estica bem no corpo, então ele desce um pouquinho mais. É assim, um shortinho embaixo, tipo essas malhas de calça leg mesmo. E por cima vem a sainha, pra não marcar bumbum, nem nada, né? Então é assim. Eu achei esse estambu muito fofo. Na frente, ela tem tipo um transpassado aqui, ó. E é linda, eu comprei pra malhar. Custou 10 reais, muito baratinha. E é um tecido bom, bem grosso mesmo. Então eu gostei bem, achei que dá pra quebrar o galho. E é linda. E de roupa foi isso, meninas. Agora eu vou mostrar os calçados que eu comprei. Esse mês de abril foram dois. Um foi esse chinelinho aqui da coleção da Anitta, que tem essa asinha. Eu escolhi no bege, ele é lindo. Tem esse detalhe dessa asa, olha aqui. Tem esse detalhe, ele é todo assim, manchadinho, tipo uma zebrinha. Eu gostei muito dessa cor, tinha o preto, eu fiquei em dúvida entre o preto e esse, mas eu peguei esse porque eu gosto mais de chinelinhos claros. Então, eu peguei esse, já usei, confortável, muito bom. Eu comprei ele no site da Passarela, foi R$19,90. E o segundo calçado também foi no site da Passarela, foi para o outono e inverno agora, que é uma bota, só que é dessa botinha mais curta. Comprei essa, que ela tem esse detalhe aqui que eu me apaixonei, amei, gente, fica lindo com tudo, short, calça, ela é maravilhosa. Isso aqui é um, eu não sei explicar o que que é, olha, é tipo uns ferrinhos, sabe? E dentro não é pedrinha, gente, é tipo pintado aí, dá a impressão que que são pedrinhas, porque brilha assim. Mas é bom que não tem perigo de ficar caindo nada. Ela é assim, as duas. Tipo aquelas montarias, né, baixinha, do jeito que eu gosto, com esse detalhe que simplesmente deu todo o charme, eu só comprei por causa dele. Então é linda, 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 me apaixonei, gente, quando eu fizer look eu posto lá no blog pra vocês. Mas eu comprei essa no site da Passarela também, junto com o chinelo, e ela custou cem reais, achei bem barata, por isso aqui tá usando bastante agora nas botas. E ó, aqui embaixo é assim, não sobe, viu gente, é só assim mesmo, esse é um modelinho. E foi cem reais, eu achei um preço ótimo, eu adorei, e ela é de uma qualidade bem boa. a marca dela é da marca Dariele, eu não sei se vai dar pra vocês ver, Dariele, mas ela é no site da Passarela, eu deixo o link lá no blog, caso alguém se interesse. E de calçado foi isso, agora eu vou mostrar pra vocês os acessórios que eu comprei. Gente, eu comprei muito cinto, eu não sei o que que tava acontecendo aqui na minha cidade esse mês, que os cintos estavam todos muito baratos, eu achei, eu achei tanto cinto lindo de seis reais, dez reais, que eu fiquei louca, eu comprei muitos, vou mostrar pra vocês. Foi até bom que eu não tinha muitos cintos, eu tinha uns feios, então eu nem usava, não gostava muito, mas agora eu viciei depois desses e comprei vários também. Então eu vou mostrar pra vocês sem muitos detalhes, porque senão o vídeo vai ficar bem longo. Bom, eu comprei esse, dessa fivela azul turquesa, ele é preto, normal, esse custou seis reais, esse daqui com essa fivela toda em pérola e strass, preto também, normal, assim, custou também seis reais, comprei esse também, que é branco, e tem esse detalhe dessa coroa com várias strass, também custou seis reais, comprei esse, que é colorido, ele é rosinha, assim, tipo um coral e tem esse detalhe, tipo, acho que é tipo um índio, é um índio, assim, eu não tinha nenhum dessa cor e eu gostei desse, ficou legal pra montar look quando tiver um look bem clarinho e ele, eu acho que custou uns seis e cinquenta, foi sete reais, mais ou menos. Comprei também esse aqui, que ele é normalzinho, velhinha, dourada, ele é todo de onça, mocinha preta e branca, clarinha, esse aqui custou uns quatro reais, sim, lindo. Comprei também esse, com essa fivela dourada, mais básica, nude, porque eu não tinha nenhum nude, então eu comprei esse mesmo, que é mais simples, sem aquelas fivelas cheias de todas coloridas, né? Comprei esse, foi seis reais também, ó, assim, tem tipo esses detalhes da fivela. Comprei esse, que deve ter custado uns quatro reais, eu acho, que ele é tipo de oncinho, com a fivelinha normal, simples, e ele é dourado, assim, cheio de buraquinhos. Eu comprei esse mesmo, porque eu não tinha nenhum cinto dourado, mas ele não é tão bonito não, mas tá bom. Aqui. É dourado mesmo, normal, cheio de buraquinhos. São os quatro reais. comprei esse aqui, que é lindo, maravilhoso, tem uma cruz, com essas correntinhas, olha, aí quando você põe assim, ele fica com as correntinhas penduradas na frente, eu achei maravilhoso. Ele é assim, com essa cruz, com detalhes de pedras, que tem esse negocinho, que você pode colocar pra lá e pra cá. Eu comprei marrom, tinha outras cores, mas eu não tinha nenhum marrom, e eu acho muito básico, marrom, neutro, então eu decidi comprar esse. Ele eu paguei seis reais também, foi seis reais. Comprei dois fininhos, esse aqui douradinho, que é do mesmo estilo daquele outro dourado, só aquele aqui, decoraçõezinhos, assim, fininho. E também comprei fininho, esse daqui de oncinha, bem básico, fininho mesmo, ó. Esses custaram uns três reais, gente, dois e cinquenta, se eu não me engano. Ele foi assim. Também comprei, os cintos Apache, que esteve bastante em alta há um tempo, mas eu continuo achando lindo, na época eu não comprei, porque eu acho muito caro dar 80 reais, 100 reais num cinto. E agora que eu achei baratinho, eu decidi comprar. Esse eu já postei lá no Se Arrume Comigo, no blog, que eu usei, o preto, com branco a fivela, e ele é pretinho, normal. Eu comprei o preto, comprei o vermelho, que é um vermelho bem bonito, e a fivela dele é um vinho, assim, bordou com verde e branco. Ele é lindo, assim. E comprei também, comprei também o Nude. É um Nude bem clarinho. E a fivela dele também é bordou com verde e branco. É lindo. Dez a doze reais, porque essa loja tava com trinta por cento de desconto, e depois foi pra cinquenta por cento. Então uns eu comprei antes, outros depois, e os de seis reais foram em outra loja, que tava na promoção também, vários cintos. Esse mês também eu comprei uma bolsa, que foi uma, essa bolsa aqui, amarela, que eu não tinha nenhuma nessa cor. Comprei essa. Nessa lojinha mesmo, dos trinta por cento. Ela é amarela, e de franjas aqui na, essas franjas, e tem esses detalhes aqui, dourado, e com pedrinhas. E aqui a fivela dourada. Ela é assim, gente, aquelas tiracolo mesmo, que fica assim, eu gosto bastante pra sair, pra carregar pouca coisa, shopping, essas coisas. Normalmente eu só uso bolsa maior, mas eu gosto de ter assim, e eu não tinha nenhuma nessa cor. Não pro preço dela, mas me saiu por trinta e poucos reais, acho que foi trinta mesmo, nessa loja dos trinta por cento. Ela é assim, deixa eu abrir. Dentro ela tem esses dois zíperes. Aqui no primeiro ela tem esses dois bolsinhos, esses divisórios que é bom pro celular, alguma coisa. No outro também tem um bolsinho, só que é com zíper. E tem esse... E tem esse bolsinho aqui atrás que tá novo. Assim, normal. Eu amei elas, porque eu ainda não usei quem usar foi minha mãe. Mas é lindo, eu vou usar em breve, depois eu posto o look lá no blog. De bijuterias eu comprei esse bracelete, nude com essas pedrinhas. Fica lindo, assim. Muito bonito, acho que ele foi uns nove reais, se eu não me engano. Mas ele fica lindo. Comprei alguns brincos também numa loja que tava na promoção por dois reais, cada brinco lindo, e eu comprei alguns. Vou mostrar pra vocês. Vou mostrar bem rapidinho pra o vídeo não ficar longo. Comprei esse, que é turquesa. Esse do mesmo modelinho, só que é um branco, bege. Bem clarinho. Esse verde que eu amei, achei lindo. Com essa pedra, ele é verde claro e verde mais escuro. Esse que é igual os outros, só que é um azul royal. Esse daqui, que é verde com essas pedras. Bem lindo. Esse que é igual verde, só que é um bronze, um marrom, não sei. Bem bonito. E por último, esse aqui que é um bege também. Não chega a ser branco, é um bege. Achei lindo. Comprei esse anel. Ele é bem bonito, deixa eu tirar pra vocês verem. Assim. Acho que foi uns 3 reais, gente, na lojinha de biju. E eu já tô usando tem algum tempo, e ele não ficou preto nem nada. Ele é assim, tipo um ouro fosco. Bem bonito. De make e cosmética, eu também comprei algumas coisas, mas eu não vou mostrar detalhes por aqui. Quem quiser ver resenhas desses produtos, eu vou postando ao longo do tempo lá no blog, vou deixar o link aqui. Comprei essas coisas. bastante lágrimas, os batons, um pouquinho de seberenice. Com várias marcas baratinhas também, dicas ótimas que eu vou passar pra vocês, então não esquece de passar lá no blog pra conferir, hein. Foi essa minhas comprinhas desse mês, meninas. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, clica em gostei aqui pra me ajudar, se inscreve no canal. Um super beijinho, e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!